Oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje vai ser pra falar sobre o Gummy Hair que eu tô tomando já tem um tempo. Então nesse vídeo aqui eu vou contar um pouquinho sobre a minha experiência usando o Gummy pra vocês, né? Pra quem ainda não conhece, quer conhecer. Vou falar aqui os benefícios que eu achei, que eu senti de diferença no meu cabelo. Então se você já gosta de vídeo assim, de resenha de produto, já deixa seu like aqui, tá bom? Pra eu saber que você gosta. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e também me segue lá no Instagram, que é esse aqui, o Viva de Fases, que eu vou ficar muito feliz em ter vocês por lá também. Ó, pra quem ainda não conhece, o Gummy é assim, ó, é um coraçãozinho e é uma gominha, uma vitamina em forma de gominha. Você consome duas ao dia. E o Gummy, então, ele é um suplemento alimentar em pastilha de goma, então fica muito mais fácil de se cuidar, né, de ingerir, porque ele é uma gominha. Então é bem fácil de você lembrar de tomar durante o dia, você não vai esquecer, pode ter certeza. Então eu vou falar um pouquinho sobre os benefícios deles. Lá tem muitas vitaminas, ó, tem vitamina A, tem vitamina D2, vitamina E, vitamina C, vitamina K, biotina, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B12. Então aqui tem muitas vitaminas pra cuidar da saúde do nosso cabelo de dentro pra fora. E além de cuidar do cabelo, ele também vai cuidar da sua pele e das suas unhas. Então vou falar aqui alguns benefícios, ó. Pra pele, ele vai ajudar a dar firmeza, maciez, vício saudável e melhora no aspecto. E pras unhas, vai ajudar no fortalecimento, no crescimento. Minhas unhas, eu percebi que elas não quebram. Desde quando eu comecei a tomar o Gummy, tá muito difícil de quebrar. Tá enorme minha unha já. E sempre minha unha dava umas lascadinhas, sabe? Tipo assim, no cantinho e quebrava. Mas depois minha unha tá bem dura, bem dura mesmo, bem firme. E tá bem difícil de quebrar, não tá quebrando não. E como eu falei pra vocês, o Gummy também auxilia no crescimento, fortalecimento. Ajuda na redução de queda do cabelo. E também vai ajudar no brilho do teu cabelo. Então eu vou contar um pouquinho da minha experiência agora pra vocês. Já que eu falei todos os benefícios, né, que o produto promete. Eu já tô usando o Gummy já tem, acho que uns dois meses. Já tô no segundo potinho, olha. E já tá quase acabando já. Só tem uns pouquinho de gominho aqui ainda. Então, o que me motivou a querer usar o Gummy. Foi que meu cabelo tava tendo bastante queda, né. Já que eu uso bastante coloração, bastante tintura. Então eu inseri o Gummy na minha rotina de cuidar dos capilares. Pra poder melhorar a queda do cabelo. Também melhorar o aspecto, né, brilho, tudo mais. Então eu queria isso pro meu cabelo. Principalmente pro cabelo. Pras unhas também, ele foi muito maravilhoso. Como eu falei pra vocês, minha unha tá muito difícil de quebrar. Não tá quebrando por nada. E olha que ela tá enorme, minha unha. E ela tá bem dura, bem firminha. E vocês podem ver pelo tamanho da minha raiz. Olha o tanto que tá crescendo. Olha o tanto que tá enorme. Tá crescendo muito rápido o cabelo. E vocês sempre me perguntam lá no Instagram. Como que o meu cabelo tá crescendo rápido. Como que o cabelo fica saudável, forte, né. Mesmo usando coloração. O que que eu faço pra cuidar. Então um dos cuidados que eu tenho é ter inserido o Gummy na minha rotina de cuidar dos capilares. Que tem me auxiliado bastante. Então eu inseri o Gummy na minha rotina de cuidados. E percebi sim uma melhora na queda do meu cabelo. Eu achei que reduziu muito a queda do meu cabelo. Tava caindo bastante. Principalmente durante o banho, né. Ou depois de um tempo já que o cabelo tava pintado. Então eu percebi essa melhora na queda do cabelo. E no brilho do cabelo também. Porque mesmo depois de um tempo que eu já tô assim com o cabelo desbotado. O cabelo ainda continua com aspecto bonito. Continua com brilho. Tipo hoje. Já faz... Nossa, não sei nem quanto tempo que eu pintei o cabelo. Já faz muito tempo que eu pintei o cabelo. E ele continua bonito aqui ainda, né. Só a cor que tá um pouco desbotada. Mas a saúde dele parece que tá de boa. Se você for olhar, parece que ele tá normal, né. Que não tá desbotadão, nem nada, né. Fora pela raiz também, que dá pra perceber. Mas enfim. Vou até convidar vocês pra ir lá no Insta do Gummy, tá. Que eu vou deixar aqui. Ou na descrição também. Vou deixar na descrição também. Corre lá pra conferir. Que lá tem muitos resultados, tá. Das meninas que usaram. Lá tem antes e depois. Então já corre lá pra conferir. Que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vou deixar alguns aqui na tela. Pra vocês conseguirem ver. Porque é muito, assim, legal o resultado. De vocês irem lá, conhecerem, né. Ver também a avaliação das pessoas que estão usando. Tem muita gente que fala sobre o Gummy. Então com certeza vocês vão encontrar resenhas aqui no YouTube também. Lá no Instagram do Gummy também. Tem o antes e depois. Em fotos. Então corre lá pra conferir, tá. Convido vocês pra irem lá conferir. E a melhor coisa, assim, que eu acho. Além dos benefícios que o Gummy traz, né. É que são vitaminas em forma de gominhas. Então é muito fácil de você lembrar. De tomar durante o dia. Eu particularmente não gosto de comprimido. Então pra mim não funciona. Então por isso eu acho que a gominha. É muito mais fácil de você ingerir, né. Muito mais gostosa também, né. Porque é de tutti-frutti. Então não tem como você não gostar. Então já aproveita e já me segue lá no Instagram também. Que é esse aqui, o Rio de Fases. Que aí por lá eu vou contando mais experiências pra vocês. Ou se vocês tiverem alguma dúvida. Pode me perguntar lá no direct. Ou aqui nos comentários. Que eu vou estar respondendo todo mundo. E já que nesse vídeo a gente tá falando sobre cabelo, né. Sobre cuidados com cabelo. Vou ensinar aqui um penteado rapidinho pra vocês. Já que vocês sempre me pedem lá no Instagram. Que é o famoso penteado de cachorrinho. Que é bem simples de fazer. Mas já dá tipo um up, assim, no look, assim. Então a única coisa que vocês vão precisar é uma xuxinha. Eu vou usar esse aqui, ó. Que é mais estilosinho. Vou separar o cabelo no meio. Vou repartir ele aqui, ó. Não precisa ser nada certinho, tá. Porque esse penteado aqui, ele não é pra ser certinho. Ele é mais podrinho mesmo, sabe. Pra quando você quer fazer um penteado. Mas também não tá com muita paciência. Você pode pegar o quanto de cabelo você quiser aqui nessa parte, tá. Vai prender, ó. E dá uma puxadinha. Vai ficar aqui, ó. E o penteado fica assim, ó. Super rápido, super fácil. Em um minutinho você faz. E já tá com um look diferente, né. Com um cabelo diferente. E esse penteado eu adoro usar quando meu cabelo não tá com muito volume na raiz, sabe. Então eu gosto de fazer esse penteado. Que aí ele fica bem assim aqui, né. Mais cheio. E eu gosto, assim, com bastante volume no cabelo. Então eu espero que vocês gostem também. E se vocês gostarem do penteado, também me conta aqui nos comentários, tá. Que eu vou adorar saber. Mas então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like pra eu saber. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Então já aproveita e me segue lá no Instagram também. Que é esse aqui, ó. Que aí eu vou contando mais experiências com o GAMI pra vocês. E, ah, lembrando que a gente tem cupom de desconto no site da GAMI, tá. Então corre lá pra conferir. Eu vou deixar o link aqui na descrição com o cupom. Vou deixar aqui na tela também pra vocês conferirem. Corre lá no site e aproveita. Que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.